Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar para vocês como é facinho de você deixar as suas cenouras prontas para se alimentar. É isso aí pessoal, se você trabalha e tem pouco tempo para preparar a sua refeição, nada como já deixar ela pronta, né? Semi pronta. Aqui pessoal, olha, eu estou ralando a cenoura para fazer refogados, saladas, para salada eu uso esse mais fininho, tá bom? E também para o suco. Então pessoal, fiquem comigo até o final, deixe para mim o seu joinha, se não for inscrito, se inscreva no canal e compartilhe com quem você mais gosta, porque coisas boas devem ser compartilhadas. E fique comigo e assista o vídeo até o final. Muito obrigada! E se inscreva no canal e se inscreva no canal. 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 Espero que você tenha gostado do meu vídeo. Deixe seu joinha, se não for inscrito, se inscreva no canal, isso vai me ajudar bastante. Compartilhe essa minha receita com quem você mais gosta e não perca os próximos vídeos, como eu substituo o arroz na hora do jantar. Pessoal, fiquem com Deus e até a próxima!